Senhor presidente, senhores vereadores, servidoras e servidores desta casa, profissionais da imprensa que nos cobre nesta noite, população brusquense que acompanha também o diálogo aqui nesta casa, as autoridades aqui também presentes nesta noite, e quero me reportar e trazer também algumas considerações em relação ao corte de almoço, dos moradores de rua do Centro POP. É muito importante que o secretário da assistência da secretaria esteja presente, e para que a gente possa dialogar e abordar essa questão que é tão complexa neste município, mas não só no município de Brusque. Inicialmente, eu quero dizer que a vulnerabilidade social, que uma pessoa vivencia na sua trajetória de vida, quando ela chega ao ponto de viver em condição de rua, é fruto de uma experiência histórica. E aqui, a gente não pode desconsiderar isso. Em estados de grande população, como por exemplo, o estado de São Paulo, a pandemia ocasionou o desemprego, ou então a falta de renda daquelas pessoas que vivem em sub-existência, vendendo bala, catando material reciclável, enfim. Tais pessoas, quando o nosso país, por exemplo, passa por uma crise como essa, um dos primeiros acontecimentos é o de perder tudo e a rua se tornar a única opção. A rua não pode ser encarada como algo está lá porque quer, ou não quer trabalhar. Eu quero, sobre o aspecto trabalho, eu poderia elencar inúmeros argumentos, mas eu quero elencar apenas um. Hoje, eu estava lendo no jornal Município que o Cine tem aproximadamente 300 vagas de emprego aberta. Pergunta ao secretário que está aqui presente, quais as condições sociais que alguma das pessoas que hoje estão no Centro Pop tem para concorrer a uma dessas vagas? Se pessoas que têm uma certa condição de concorrer, já é difícil a sua inserção, imagina pessoas que têm problemáticas acumuladas historicamente. E aí vai desde a questão de saúde pública, que são as questões de vício, as questões de adaptação social, ou então as questões como educação, alfabetização, enfim, para concorrer a uma vaga de emprego. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é que, em Brusque, nós debatemos muito essa questão, mas esse problema, o buraco é um pouco mais embaixo. E hoje, o equipamento que existe e que faz essa questão do corte me deixa extremamente triste e preocupado. Primeiro porque, como relatou aqui anteriormente a mim, o vereador Jocimar, existia uma cultura na administração. Uma cultura. Nenhum prefeito, desde a criação, se atreveu a mexer naquilo que, culturalmente falando, estava instituído. Culturalmente falando. Havia um respeito, uma ética, um cuidado. Para além dos problemas, e eu não sou uma pessoa negacionista, eu não estou negando que existem problemas. Mas a cultura dos cortes, concedo a parte, vereador. Obrigado, vereadora. Aproveito esse assunto, tão importante na questão social do nosso município. Peço ao presidente, para colocar na ordem do dia, o requerimento, convidando o nosso secretário, na votação, na ordem do dia, o requerimento, convidando o nosso secretário, Leandro Iarup, do assistência social, desenvolvimento social, para que também ele possa trazer o planejamento, possa falar, explicar, para nós também ter um pouco mais de conhecimento, porque daqui a pouco está todo mundo batendo numa situação que cortou a comida, mas tem a contrapartida, com certeza, e nós precisamos ouvir também, entender um pouco mais, porque nós também somos favoráveis que ninguém fique na rua, que ninguém passa fome, logicamente isso é uma coisa natural, mas deixo aqui o requerimento, que nós possamos votar ainda hoje, para uma próxima sessão, o nosso secretário possa explicar, explanar tudo o que está acontecendo. Acho justo, importante, e gostaria muito também que essa oportunidade acontecesse. Continuando, quero dizer, que algumas entidades e movimentos sociais organizados do nosso município, fornecem ou forneceram, em alguns momentos, alimentação para os moradores do Centro POP, o Centro de Desenvolvimento Humano, CDH Humanos, e também o projeto Quero Impacto, são projetos que, ao longo da sua história, têm um trabalho também de atenção a esse aspecto. Fazendo uso das palavras do nosso secretário Leandro, que, apesar do vereador Jocimar dizer que não é uma crítica, Leandro é meu amigo, sabe disso, eu faço a crítica sim, com muita segurança da crítica, e do entendimento da importância dela. Usando as palavras de Leandro, ele fala que a procura do cartão, por auxílio do cartão, triplicou. E isso é um índice muito importante do quanto a linha é tênue da vulnerabilidade ou não. E aí, eu acho muito importante fazer um movimento de diálogo, inclusive, esta casa já fez. Esta casa aqui, no ano passado, trouxe, convocou o diálogo, diferentes entidades para discutir já a situação da população de rua. Eu me pergunto, as entidades, como reagiram? Foram consultadas? Fora dialogado também em torno dessas questões? Porque a palavra correta para a gente trazer essa questão é a questão valor. É valor humano. Nós estamos falando de alimentação e nós estamos falando de um valor irrisório. E que me parece ser extremamente importante. Quero registrar também a carta enviada a esta casa pelos moradores em situação de rua. Reafirmar a cidadania destas pessoas. Tanto cidadão como eu. Como os senhores. Como as famílias dos senhores. Quando eu uso o SUS, quando eu uso a educação pública, e eu, no direito do exercício da minha cidadania, uso, a pessoa em situação de rua faz uso desse equipamento. Quero reafirmar aqui a cidadania destas pessoas. E quero reafirmar também que este diálogo que eu estou fazendo, ele também circunda o movimento nacional da população em situação de rua. Porque num país gigante, por natureza como o nosso, de dimensões transcontinentais, não tem moradia para todos. Mas é do fato de não ter. Não tem emprego para todos. Não tem educação para todos. Não tem creche para todos. Não tem. E diante desse fato, que é o fato da não existência, nós, enquanto poder público, o mínimo que a gente pode fazer é olhar para a questão, aplicando os valores morais que a gente aprendeu. E um dos valores morais que eu aprendi foi no cristianismo. Que é estender ao próximo. A mão, o olhar, a complacência. Minimamente isto. Eu agradeço, trago essa reflexão a todos que estão aqui, ao nobre secretário que apesar da crítica a respeito como ser humano, como pessoa, e que tenho certeza que compreenderá a essência política deste ato de nós trazermos a cidadania destas pessoas. Muito obrigada.